É o André Luiz, João Anderson, Ferreira, aí o Ferreira protege, aí o André Luiz, mais atrás com o Alain Godoy que trabalha com o Joécio, aí na esquerda o Marlon, mas a tabela aí com o Eloir que prefere recuar com o Joécio, Alain Godoy, João Anderson, protege, devolve para o Alain Godoy. Aí o zagueiro Joécio vai carregando, Eloir tentou ali o passe para o Ferreira, o Ferreira puxou o Gabriel pelo braço, derrubou o meio campo da equipe do CSA de Alagoas, o árbitro em cima do lance marcou a falta, aí o Gabriel, jogador em passagem pelo Bahia, Flamengo, Esporte, Clube do Recife, futebol japonês, Curitiba, e aí está de volta o futebol nordestino pelo CSA de Alagoas. 34 minutos do primeiro tempo, Sampaio Corrêa 0, CSA também 0, se acompanhando a Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos, aqui pela TV Cidade Verde, nessa tarde de decisão, hein, da Copa do Nordeste. Amanhã tem mais futebol na tela da TV Cidade Verde. Às 8h30 da manhã, tem Tiradentes e Fluminense pelo Campeonato Piauiense de Futebol. Acompanhe conosco, hein, olha o lançamento na direção do Della Torre, sobe para fazer o corte o Alain Godoy, a sobra com o Sávio. João Anderson tenta o domínio, antes dele o Ayrlon. Aí o time do CSA tenta segurar a posse de bola, aí o Gabriel faz um passe, mas passe sai errado. Nos pés do André Luiz, volante da equipe do Sampaio Corrêa. Aí o Eloir, protege, vai carregando, vai na marcação ali em cima dele, o Silas. Mas o time do Sampaio Corrêa mantém a posse de bola. Aí o João Anderson com o Ferreira, boa jogada do Ferreira, tem a chance, olha o cruzamento, bateu direto. A bola passa à frente do gol e sai pela linha de fundo, o tiro de meta na boa jogada do Capitão Ferreira. Ele fez o domínio à finta, deu a impressão de que ia fazer o cruzamento na linha de fundo, mas bateu direto mesmo sem ângulo. Acabou não fazendo a opção do passe, né, Dídimo? E tinha duas possibilidades, eram dois jogadores do Sampaio chegando dentro da área. Tava lá o Jefinho, né, que é o número nove, inclusive foi ele que marcou o gol da vitória aqui em Teresina, no jogo com Altos. Mas o Ferreira preferiu a finalização e botou pra fora, mas foi uma boa chegada da Bolívia Maranhense.